E em São José do Rio Preto, o ano começou com um faxinão. Por conta de uma infestação de escorpiões, segundo a Secretaria de Saúde do município, a Prefeitura decidiu fazer um mutirão da saúde e do meio ambiente em um bairro da Zona Norte da cidade. O local foi escolhido porque lá o acúmulo de entulho é grande. 40 caminhões carregados de lixo e entulho. Cerca de 300 toneladas deste tipo de material, tiradas em poucas horas aqui do bairro Nova Esperança, Zona Norte de Rio Preto. Situação que fez com que os problemas envolvendo a dengue e acidentes com animais peçonhentos, como escorpiões, ficassem mais graves. Nós identificamos um aumento significativo nos acidentes. Em 2016 foram 280 e em 2017 saltou para 350 acidentes. Então é um aumento muito significativo. Então nos trouxe um alerta com relação a essa problemática da presença dos escorpiões. O grande problema, segundo os próprios moradores, é o lixo que a população joga em locais inapropriados, como este aqui, onde a Prefeitura já retirou um caminhão de entulho. Precisamente, de verdade. Só que o povo precisa ter consciência também, que é o povo também que está jogando lixo, né? A minha casa é uma casa limpa, mas do que adianta? Do lado tem matagal, o pessoal não limpa, joga lixo. Tem que limpar a minha casa. Eu tenho duas filhas, uma especial, uma quase foi mordida por escorpião. Situação que motivou um contrato de emergência com a dispensa de licitação. Várias ações estão sendo realizadas na tentativa de melhorar esta condição de sujeira, que de acordo com as secretarias de meio ambiente, serviços gerais e saúde, ocupam mais de 50 pontos na cidade. Por isso, mais de 6 milhões de reais foram destinados e vão poder ser utilizados durante até 6 meses. Uma licitação regular pode demandar algum tempo e a saúde não espera. Nós tínhamos que nos anteciparmos imediatamente um período chuvoso, muito próprio para a proliferação do escorpião e do mosquito da dengue e a prefeitura realmente com todo o seu aparato, com os agentes de saúde, com o SEMAI, secretarias afins, para que possamos enfrentar isso e deixar a cidade limpa. Agentes de saúde também vão percorrer o bairro em visitas pelas casas orientando os moradores. Além da limpeza, funcionários também estão desentupindo bocas de lobo e roçando canteiros centrais e terrenos baldios. Para impedir que as pessoas continuem a jogar entulho em locais proibidos, a fiscalização vai ser intensificada. Qual é a penalidade para quem for pego nessa situação? Multa de até 100 UFM, no caso seria 5.457 reais. Quer dizer, uma multa até pesada para tentar inibir mesmo? É, pesada para inibir, porque nós não podemos ter na cidade de São José do Rio Preto descarte de lixo a céu aberto.